Senhor presidente, senhores membros da mesa, colegas deputados, imprensa, falada escrita, servidores desta casa, é uma alegria muito grande nesta manhã chegar na Assembleia Legislativa e encontrar esta campanha tão bonita deflagrada pela Assembleia, pelo GEDEMA e por todos que realmente fazem a família da Assembleia Legislativa, incluindo aqui a Procuradoria da Mulher. Campanha pelo fim da violência contra as mulheres, campanha Laço Branco, e que envolve os homens, aquilo que eu sempre falo, não se pode falar de violência contra a mulher, falar só para a plateia de mulheres. Nós temos que envolver os homens, fazer com que os homens saibam que as mulheres, elas precisam serem amadas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ter espaço de poder, elas são o amigo dos homens, então elas precisam cada vez mais serem respeitadas. E eu queria, então, aqui, conclamar a todas as nossas colegas deputadas, deputada Andréia, deputada Thaisa Ortegal e todas as outras deputadas mulheres, para que nós façamos em cada região, não só aqui a nível de região metropolitana, mas em cada região, nas 18 regiões em que nós temos no Estado do Maranhão, nós levantemos essa bandeira, a bandeira da violência contra a mulher, envolvendo os homens, sensibilizando os homens e fazendo com que, cada vez mais, as mulheres sejam, sim, empoderadas e possam fazer o seu trabalho com dignidade, estar ao lado dos seus maridos, estar realmente tendo a frente do empreendedorismo e fazendo com que os homens olhem as mulheres, é com amor, e não pensando em disputá-las, e não pensando em batê-las e machucando toda a família. Eu também queria aproveitar aqui, para falar da visita que fiz ao Instituto Manuela. O Instituto Manuela, ele trabalha com as crianças prematuras. O que acontece quando uma criança nasce prematura? Ela precisa de cuidados muito maiores do que aquela criança que nasce no tempo normal. E, muitas das vezes, o serviço público libera aquela mãe da maternidade, mas não dá acesso a essas mães para que possam efetivamente fazer o acompanhamento correto para que as crianças prematuras tenham uma vida normal. E o Instituto Manuela vem, então, suprindo essa lacuna, oferecendo fisioterapia, oferecendo apoio para essas mães e fazendo com que efetivamente essas crianças possam ter uma vida normal. Um trabalho belíssimo, que precisa também do apoio da Assembleia Legislativa. E eu vou pedir também que cada colega deputado conheça esse trabalho, visite o Instituto Manuela e entenda que, quando nós unimos com a sociedade civil, com aquelas pessoas de bem que efetivamente querem fazer as coisas boas, nós estamos aqui sensíveis para apoiá-los. E esse exemplo do Instituto Manuela também não pode ficar resumido a São Luís, não pode ficar resumido a região metropolitana. O mesmo pedido que eu faço às colegas deputadas que ampliem essas ações em suas regiões, eu peço que façam em relação a esse projeto de prematuridade, que efetivamente vai salvar muitas crianças para terem efetivamente uma vida feliz e uma vida normal. Por fim, quero aqui registrar que ontem foi o dia de Nossa Senhora da Conceição. Pela primeira vez, de alguma forma bem diferente, sem aquela missa grande, aquela missa campal, aquela missa realmente que nós estávamos acostumados a participar. Tivemos uma carreata que foi com mais de 2 mil carros, que sensibilizou toda a nossa cidade de São Luís. Mas o importante é que, mesmo de forma diferente, não deixamos de homenagear, não deixamos de participar online, não deixamos de reconhecer que Nossa Senhora é a Mãe do Nosso Senhor. Um bom dia a todos.